O capítulo 4 de Mateus contém tanta riqueza de detalhes que é difícil sintetizá-los em poucos minutos. Mas vamos aos destaques desta sessão. Primeiro ponto é que logo após o batismo de Jesus, ele é levado ao deserto para ser tentado. Isso mostra que nem sempre após o batismo, a vida do cristão vira um mar de rosas. Árvores frutíferas recebem mais pedradas. O texto revela também que após o jejum de 40 dias, o próprio diabo apareceu para tentar Jesus. Cada uma dessas três tentações revela aspectos fundamentais do pecado. Na primeira tentação, o diabo pede para que Jesus transforme pedras em pães. O objetivo era levar Jesus a usar seus poderes em seu próprio benefício. A resposta de Cristo é interessante. No verso 4 lemos. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diante das tentações, Jesus usa a Bíblia para se defender. Ele cita passagens de Deuteronômio, o livro que justamente revela a experiência do povo de Israel no deserto. Como Jesus usou a Bíblia, o diabo também decidiu usá-la. No verso 6 ele diz. Perceba que estamos diante de um diabo religioso que conhece a Bíblia. Ele cita parte do Salmo 91. Porém, o texto está descontextualizado. A promessa de proteção é para os que confiam no Senhor e não para os que o tentam. No restante da leitura, Jesus continua usando a palavra de Deus para enfrentar cada tentação. A Bíblia era sua arma. E sabe, a estratégia de Jesus deveria também ser usada por todo cristão. Venha estudar medicina aqui.